É agora que chegou mais spoiler do PKXD, a Caverna Encantada. Se liga só, temos agora novas imagens, o PKXD. O fanato! O fanato, Bob. É uma escola integral, Bob. É um internato, Bob. É um internato, falei errado. Rosa dos... Dos ventos. Rosa dos sofros. A gente começou a assistir, né, Bob? O PKXD mandou um link pra... Olha, Bob, o moleza. Parece que o moleza... Gente, moleza, ele fica numa estrada, numa árvore. Ela vai sempre falar com ele. Parece até eu falando com a minha plantinha aqui de casa. Eu tenho uma plantinha que eu falo todo dia também, gente. Ai, gente, a cara da André de manhã sendo acordada. Olha, ela tem alguma coisa em comum comigo. Ela adora um arco-íris, Bob. Olha só, ela tem um tererê arco-íris, gente. Olha, tá muito legal, mas a gente tem que ler, né, Bob? Então, dona Gossipi, vem pra cá. Porque a gente precisa falar dessa nova linha do SBT, A Caverna Encantada, que vai invadir o PKXD nos próximos dias. E a atualização deve vir quando, Bob? Quarta ou quinta-feira? É só apertar o botão aqui hoje. Será que amanhã? Não sei, gente. Mas eu quero saber. E a gente já sabe que tem até figurinos. Olha que fofinho. Tem pulseiras, Bob. Essa roupinha. Esse negócio. Essas novelas do SBT são muito engraçadas. Eu vi aquela novela lá. É uma coisa muito fantasiosa, né? Aquele moleque que chegou lá e falou assim, Essa garota, como é que ele chamou? Chamou a garota lá? Ah. Ela é uma fedorenta, não? Como é que é? Ela é uma encrequeira, não sei. Pra falar com os meninos, tem que fazer a prova de não sei o que, não sei o que. É o primeiro capítulo. É, a garota falou. Ó, na moral, meu irmão, tá chatão. Eu cheguei aqui hoje, isso aqui perturbou meu juízo. Ela participou de uma prova com o pessoal da escola, Bob. E ela falou assim, Ó, tá chatão. Ô, moleque, na moral, perturba não. É que meu pai é dono desse bagulho aqui. Ele tá no mistério já, que eu tô ligado que eu não sou boba. Tu acha o quê? Que o pai dela é dono da Rosa dos Vendos? Claro que é. Ah, eu sei que ela não tem mãe, cara. A diretora já regou pro pai e falou assim, Oi, funaninha, tudo bom você por aqui? Foi assim. Aí ele já meteu no palácio. Não fica dando spoiler. Não sou eu, né? Eu sou dono dessa parada aqui, tu vai cuidar da minha filha enquanto eu vou dar um rolê ali. Bob, não fica dando spoiler, por favor. Não, eu tô contando a história que eu tô resumindo aqui, ó. Eu sou dono dessa parada aqui, não é daquele cara que faz tudo. Ah, eu não sei, cara. Eu não soube o pai, eu faço tudo. Na moral, tu dá uma olhada na minha filha que eu vou dar um rolê ali. Eu sou arqueólico, quando eu descobri um bagulho ali de bada poeira. Ele é médico também, Bob. Ele acha que ele é médico. E aí essa diretora perturbada aqui... Ele que é rosa maneiro. Desculpa, Bob. Já falou pra ela assim, ó, aquela diretora perturbada, deixa eu perturbar minha filha enquanto eu vou estar fora, né? Porque quando eu voltar, vou voltar pistola, hein? Ah, meu Deus do céu. Aí a garota, o moleque... Ih, essa garota é novata aí, na moral. Que isso, Bob? Jogou na pedorentona. Aí a garota pra ela... Ô, na moral, já cheguei protegendo o ratinho. É verdade. Vocês estão me jogando errado, moleque. Na moral, vou te dar um pesco-top, hein? Que isso, ela não falou isso. Falou assim, aí a mulher que falou assim, na moral, pra tu falar com a gente, tu vai ter que fazer as provas. Aí ela... Ih, qual foi, gordinho? Tu não tenta vir correr? Tu continua com a minha cara? Ela falou isso, mordinho. Falou pro gordinho. Aí o gordinho chegou e falou assim, na moral, é isso mesmo. Aí tem os outros três moleques lá. Ah, mano. Fala assim, pô, na moral, para de perturbar a garota, cara. Ela tem razão mesmo. Ela... Não, ele vai ter que fazer as provas. Aí ela fez as provas, respondeu, te deixou ele com cara de concha. Aí no final, não tô satisfeito não, família sinistra, qual foi? Vai ter que rolar uma competição de corrida aqui, eu e tu. E aí, o que aconteceu? Aí eles apostaram a corrida. Roubaram. Aí a garota meteu, pegou o papalema, e aí saiu correndo. Mas eles roubaram a corrida. E eu vou perder. Vou contratar o gordinho, já passou um WhatsApp pro gordinho, qual é a gordinha namorada? Aquele estouro de papel em cima dela aí. Tinha dando spoiler da série, bó. Pra ela se distrair. Aí lá curva, garoto. O gordinho, tu me chamou de gordinha, então pô. Estourou o papel na cara, que é o papel que tem quando? Ela se assustou. Aí ela... Ai! Ave Maria, ela ganhou o sujo. Ela não tem medo de rato, ela tem medo de papel que estoura. Que estoura. A mim não é ninja. Ai, meu Deus, ela ganhou o sujo de papel que estoura. Aí ela escorrega o moleque. Viu, trouxa? Ganhei. Aí ela... Qual foi? Tu me roubou, moleque. Foi vacilação. Eu só queria. Vejo mesmo. Quando meu pai chegar, vai meter o pé nesse bagulho aqui. Bom, então, Bob, agora a gente tem que fazer react da novelinha, né, Bob? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí... O resumo da novela. Esse é o resumo do primeiro episódio. Aí eu dormi. E o cara resolveu ir pra uma expedição durante seis mil anos. Não, mas aquele moleque já me irritou. Por quê, Bob? Se eu fosse ela falando assim, meu irmão, eu não vou postar corrida contigo. Ah. Tá ligado? Ah. Tu que estude a novela mais um pouco, tá no roteiro, mas eu não vou correr contigo. Que isso, mano. Porque meu pai é sinistro, tá? Eu que mando nessa parada, eu já tô ligada. Ó, posso falar uma coisa? Eu comecei a assistir o primeiro episódio chorando do início ao fim. Primeiro porque a menina perdeu a mãe. Segundo porque logo no início uma coroa passa mal. E aí deu ruim pra mim, Bob. Eu já comecei a chorar. E a professora lá, pô, mal dirige, malzão. Quase atropelou o professor novo. E... Aí aquilo... Você é o professor novo. O cara que eu sou, cara. Tu tá vendo só... A gente já sabe que vai ter um crush ali, né? Já... Bob, botei um prato pra você não molhar aí em cima da mesa, cara. Ninguém tá vendo. Agora tu me cagou e eu tô com a fiscaquinha. Caraca, a mesa... Gente, a gente trocou tudo de lugar de novo aqui em casa. Não queria falar nada, não. Mas depois eu conto pra vocês. Deixa o like aí que já ajuda muito. Se inscreve no canal se você gosta dessas maluquices. Porque a gente faz live aqui quase todo dia. E essa live vai virar um corte aqui no canal. Vai virar corte? Vai ser um corte TBFX. Pra você curtir só a parte do spoiler. Bob, por gentileza. Compreta, não. Calma aí, rapidinho. Bota as crianças. Bota nas crianças se ela perguntar. Ai, meu Deus. Que que houve, Bob? Tu sabe o nome das crianças? Não, Bob. Qual é esse cabelinho aqui? Ah, esse moleque com o cabelo aqui que é o perturbado. Bob, eu não sei, cara. E essa aqui que eu esqueci o nome? Eu não sei, Bob, o nome ainda. Eu tenho que decorar. Essa aqui quem é? Eu tenho memória de nome. Do cabelo que tem arco-íris. Ela é a protagonista. A prota. Esqueci o nome dela. É a protagonista. É a Ana. A Ana. A Ana é igual de Frozen. Mas essa de Ana de Frozen não é do lado não que é igual de Frozen? E essa é a melhor amiga dela. A Ana é de arco-íris mas a que tá do lado é que tem o cabelo da Ana de Frozen. Qual é o nome? Não sei, Bob, não sei. Gente, bota o nome no chat que eu não sei não, vai. Ai, meu Deus do céu. Bob, podemos começar? Claudinha, como é que tá a tua voz, Claudinha? Podemos começar, gente? Vai, vai. Coloca aí no chat, por favor, família. E bota nos comentários se você gosta muito de Caverna Encantada que tá chegando no PK-3. Se você tá muito ansioso como a gente, você coloca ansiedade a mil. Bota aí, hashtag, ansiedade a mil. Comenta qualquer coisa aí nos comentários pra gente colocar esse vídeo subindo, né, não, Bob? Já é, já é, vamos lá. Vai virar um corte, hein? Vai virar um corte. Então, quero ver todo mundo participando aí, hein? Bob, vamos ver, então? Podemos começar? Pode. Góspe, ó. Góspe, ó. Góspe, minha filha. Venha cá, me ajude aqui porque eu tenho que ler os negócios aqui. Góspe. Então, vamos lá. Novidades encantadoras. Olá, Tbfx. Eu adoro novelas. No final de cada episódio, você sempre fica com um gostinho de quero mais. Mas, ah, gente, pela próxima fofoca a ser descoberto, ora, em A Caverna Encantada, não seria diferente. Essa novela foi feita pra mim. São tantos mistérios a serem descobertos. Eu estou louca para saber todas as fofocas desse universo. E acredite em mim, não são poucas. Falar nisso, Babizila, coloca por gentileza uma música de suspense porque mistérios estão em volta da Caverna Encantada do PKXD, assim como na novelinha. Está preparado para conhecer babados encantadores? Eu espero que sim, pois A Caverna Encantada, a nova novela do SBT, está chegando no PKX. Ei, Babizila, no PKX. Que, garoto? Pediu pra botar música pra tu? No PKX. PKXD. Dê, Babizila. Caraca, garoto. Explore a escola rosa dos ventos. Explore a escola rosa dos ventos que já chega perturbando. Posso ler? Desculpa, me coloquei. Se as paredes do colégio pudessem falar, elas contariam tudo sobre as crianças, a diretora, os professores e todas as aventuras e ensinamentos que aconteceram ali. O colégio interno rosa dos ventos está chegando no nosso universo. eu amaria que as paredes falassem. Venha pra cá. Venha pra cá. Gospe. Gospe. Entra aqui. Entra aqui. Bom, você consegue imaginar quantas fofocas eu ficaria sabendo? No meu colégio perfeito existiriam aulas de introdução à bisbilhotagem, antropologia do rumor, psicologia da curiosidade e história da vida privada. Ah, é sim. Tudo isso tinha que acontecer. Com móveis feitos para montar sua própria sala de aula, igualzinha à que vemos em A Caverna Encantada no SBT. Sou a brincadeira no colégio interno rosa dos ventos. Me perdi, Bob. Achei. Vai estar completa. onde você gosta de sentar no colégio. Eu sempre gostei de ficar no meio da sala. Assim, eu escuto fofocas de todos os lados. não ande sem uniforme pelo corredor. Quando estiver andando pelos corredores do colégio, não se esqueça de estar devidamente uniformizado. Fora, meu teuzinho! Ninguém, eu disse ninguém, quer ter um demérito dado pela inspetora Elisa ou pela diretora Norma. Melhor nos mantermos longe de confusão, mas com muito estilo. Eu amo esse penteado da Lavínia, mas não consigo deixar de pensar no quanto esse adereço da Ana combinaria com a minha amiga Update Girl. Você não acha? Não fica de moleza. Vamos ver aqui o moleza aqui. Passar o tempo na escola fica muito mais fácil com amigos e com o moleza ou bicho preguiça do seu lado isso vai ser ainda mais tranquilo. Mas fique atento nada de copiar ele e ficar de moleza durante as aulas hein? Precisamos prestar atenção nas aulas da professora Pilar X-O 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 Gossip Girl ansiosa pelo recreio e esse é o spoiler de Gossip Girl e se você gostou se inscreve no canal deixa o like acompanha a próxima atualização do jogo do jogo Pica X-O Aplausos para Gossip Girl Muito bem coloca nos comentários que eu vou mandar coraçãozinho para todo mundo que comentar se assiste ou não assiste se está gostando se está ansioso coloca qualquer coisa aí em família Então muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final tamo junto hein Eu amo mais Eu também Tchau Tchau